O Mais Notícias de hoje começa mostrando que agora, hoje de manhã, um incêndio em uma subestação da Semig em Montes Claros deixou parte da cidade sem energia elétrica por quase uma hora. Segundo a companhia, outros quatro municípios do norte de Minas também tiveram fornecimento de energia comprometido. A fumaça e as chamas podiam ser vistas de longe. Os moradores ficaram preocupados. Transformador estourou na Semig, muito fogo, muita fumaça. Já tem cinco minutos, até agora não chegou ninguém aqui para acudir. Não demorou muito e o trânsito no centro da cidade ficou comprometido. Gente, olha como é que o trânsito está louco. O incêndio aconteceu nesta subestação da Semig, no bairro Panorama. Logo que a gente detectou que tinha fogo no equipamento, a primeira coisa que acontece é ela já automática, que é a atuação da proteção. Então a proteção atuou desenergizando o transformador. Aí acionamos o pessoal técnico para poder auxiliar o corpo bombeiro, que também já tinha sido acionado, para poder extinguir o fogo. Cerca de 4.500 litros de água e espuma foram usados pelos bombeiros no combate ao incêndio. Foi bem rápido, porque o acionamento foi imediato e a guarnição conseguiu também chegar aqui a tempo, juntamente com os técnicos, e conseguiu dar o combate também em tempo e evitar que o incêndio até se propagasse para os outros transformadores. O incêndio começou por volta das 7 da manhã. Segundo os responsáveis pela subestação de energia, foi um curto-circuito em um dos transformadores é que teria causado o fogo. O fornecimento de energia elétrica na cidade ficou comprometido por cerca de 50 minutos. A ocorrência foi às 6h45, com restabelecimento de todas as cargas, às 7h37. Mais ou menos 70 mil clientes ficaram sem energia nesse período. Nesse momento, todos os clientes já estão restabelecidos. Segundo a CEMIG, além de Montes Claros, a subestação atingida tem capacidade para atender Grão Mogol, Botumirim, Lagoa dos Patos e Francisco Sá. Uma subestação móvel foi instalada no local até a substituição do equipamento danificado. A causa a gente não pode falar agora, seria precipitado. Então a gente tem que fazer uma análise, primeiro o equipamento ainda está em resfriamento, para depois a gente poder identificar a causa. Pode ser até mesmo animais, que pode ter fechado um curto no barramento. Mas é precipitado falar alguma coisa nesse momento. Nesse caso específico aí, foi um incêndio, mas tem havido várias interrupções do fornecimento de energia em Montes Claros. A população da cidade, vocês vão saber do que eu estou falando, quem vive aí em Montes Claros, ficou sem o nosso sinal, por exemplo, por pelo menos duas vezes nas últimas duas semanas, por falta de luz na torre de transmissão, sem nenhum tipo de explicação. A CEMIG resolve fazer manutenção, a luz some, fica horas sem luz e a CEMIG não presta contas. Ontem nós falamos aqui de problemas na prestação de serviços pela Copasa em Pouso Alegre. A CEMIG tem que se explicar também no Norte de Minas.